15 minutinhos para as 11 horas da manhã, daqui a pouco mais tem Basília Rodrigues, hein, com dois lados. E agora, neste momento, tem a apuração de Gustavo Uribe. A Polícia Federal, pessoal, já prendeu 30 pessoas que atentaram contra a integridade do presidente Lula. Uribe, atentar contra a integridade viria a ser o que, exatamente? Ameaçá-lo. Ameaçá-lo nas redes sociais, presencialmente, ou algum tipo de atentado público, como a invasão ao prédio da Polícia Federal. Essa informação eu obtive nesse evento que a gente mostrou agora com o Madias Brotero, porque estava o delegado-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, a gente aproveitou na saída do evento, puxou para um cafezinho. Aquela perguntinha, né? Aquela apuração que a gente... Como que não quer nada? É, como tá? O dia tá bonito, não tá? E aí já mete uma pergunta. E a gente apura esse detalhe. Ele disse que, desde a campanha eleitoral até hoje, 30 pessoas foram presas por atentar contra a integridade de Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns pedidos feitos pelo próprio Andrei. Porque quando o candidato não é presidente da República, quem faz a segurança dele é a Polícia Federal. E, nesse caso, quem coordenava a segurança de Luiz Inácio Lula da Silva era o Andrei Rodrigues. E aí ele citou que é o último preso a outros mandados ainda a serem cumpridos. Não são todos que foram cumpridos. Mas o último cumprido foi na semana passada, que foi o jornalista Alain Frutuoso da Silva. Ele participou daquela tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal em Brasília, em novembro do ano passado. Estava indo à Argentina e ele foi preso. E aí eu aproveitei este cafezinho e fiz uma segunda pergunta a respeito do 8 de janeiro. E ele me disse, viu, Elisa, que a Polícia Federal, e essa é uma informação nova, a Polícia Federal, ela chegou a solicitar e recomendar ao Ministério da Justiça e à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal que não permitisse que os bolsonaristas deixassem o acampamento lá em Brasília no dia 7 de janeiro. Houve um memorando interno da Polícia Federal na época, dizendo, essas pessoas podem causar tumulto na esplanada dos ministérios. Por favor, forças de segurança, fiquem atentas para evitar que elas se aproximem, então, da esplanada. A Polícia Militar acabou não impedindo, fez apenas o monitoramento e deu no que deu no 8 de janeiro. Então, uma informação nova que a Polícia Federal chegou a alertar. A informação que a gente tinha era da BIM, porque a Agência Brasileira de Inteligência falava em memorandos internos e até enviados ao Ministério da Justiça, que havia um contingente muito grande lá no acampamento bolsonarista, no setor militar urbano em Brasília, inclusive com algumas comitivas e caravanas vindo. Mas não sabíamos que a Polícia Federal tinha feito essa orientação. E ela fez um dia antes do 8 de janeiro. Oribe, aproveitando, só para fazer uma pitada aqui de uma pergunta para você, você disse que enquanto o candidato é candidato, quem é responsável pela segurança é a PF. Depois de eleito, quem é que fica responsável pela segurança hoje de Luiz Inácio Lula da Silva? Hoje é o Gabinete de Segurança Institucional. Houve aquele processo híbrido da Polícia Federal participando, mas o atual ministro do GSI colocou como uma condição para assumir o cargo que fosse o GSI. Inclusive, a de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral foi o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que é formado por militares e esse é o objetivo dele. Uma das funções dele é fazer a segurança presidencial. E a sua quem faz, querido? Eu estou até com um fonezinho de segurança de boate hoje. Está parecendo um policial. Segurança de boate, aquele que confere se a pessoa tem mais ou menos de 18 anos, né? Justamente. Olha lá e vê se não está alterado aquele RG. E eu estou fazendo a sua segurança hoje aqui, o guarda-costas. Obrigada, Benzinho, meu guarda-costas maravilhoso. Pode ficar aqui do ladinho sempre me vigiando que eu agradeço.